Não existe notícia mais maravilhosa e ansiosamente aguardada por nós do que a relação dos feriados prolongados do ano. Eu já marquei todos na minha folhinha, são nove, e eu até já estou vestido a caráter. Vamos acompanhar, separados por mês, vamos lá. Janeiro, putz, nada. Bom, mas a gente também veio agora das festas de final de ano, então tá tudo certo, deixa janeiro passar. Não, pera, dia 25 é aniversário da cidade de São Paulo, são 463 anos. Opa, desculpa aí, tá, mas não se aborreça não, sua cidade também vai fazer aniversário. Espera só um pouquinho. Fevereiro, ô carnaval, esquindô, esquindô, esquindô. Pena que é só no final do mês. Mas é um feriadão de responsa, hein? Acho que é o melhor do ano. 24, 25, 26, 27, 28 de fevereiro, e ainda tem a quarta-feira de cinza, 1º de março. São seis dias. Tá, não conta muito a quarta-feira de cinza, porque a gente começa depois o almoço, mas tá valendo, porque logo na sequência vem a quinta e a sexta coladinhas, já é final de semana de novo, e é só alegria. Março, nada. Bom, a não ser a quarta-feira de cinza, mas não conta porque é o primeiro dia do mês, né? Então vamos lá. É março, abril, abril, o mês maravilhoso. Além de ser o mês do meu aniversário, nós ainda temos dois, dois feriados prolongados. Praticamente três, porque o final do mês emenda como o primeiro dia de maio. Acompanha. 13, 14, quinta e sexta-feira santas. Aí emenda sábado e domingo. Uhul! Quatro dias de folga. Mas não deu nem tempo de acelerar e já vem o dia 21. Tira a dente. Sexta-feira. Mais três diazinhos de folga. Que maravilha. Maio. Dia primeiro, dia do trabalho. Meio sem nexo, né? Trabalhar, não trabalhar no dia do trabalho, mas tudo bem. A gente emenda sábado e domingo. Segunda-feira é dia primeiro e é um abraço. Não sei se você percebeu, mas nós tivemos três semanas seguidas de feriado, né? Junho. Corpus Christi. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Quatro dias. Julho. Nada. Agosto. Nada. Setembro. Graças a Deus eles voltaram. Sete de setembro. Independência do Brasil. Quinta-feira. Marca mais quatro dias de descanso aí. Obrigado, Dom Pedro. Beijos. Outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia das Crianças. Doze. Quinta-feira. Vamos anotar mais quatro dias e descanso? Novembro. Dia dois. Finados. Quinta-feira. Mais quatro dias. Dia quinze. Proclamação da República. Quarta-feira. Ah, mas tá valendo. Ajuda a quebrar um pouco o ritmo da semana, não é não? Dezembro. Ah, dezembro. Ele vai ser melhor do que o ano passado porque o Natal e o Ano Novo vão cair numa segunda-feira. Então são pelo menos mais seis diazinhos pra caderneta. Anota aí. E antes que você me chame de vagabundo ou coisa pior e que venha me mostrar as previsões de que o comércio irá perder quase onze bilhões de vendas por causa desses feriados prolongados, eu tenho que te lembrar que não somos só nós, povo, que temos que pagar o pato. O Brasil é um dos países que mais arrecada em impostos. E pra onde vai esse dinheiro? Então, já que o dinheiro não está servindo para os propósitos originais, que os impostos das indústrias e dos comerciantes sejam aliviados, que se diminua a carga tributária. Isso com certeza vai cobrir esse rombo causado pelos feriadões. E quer saber mais? Eu não sei onde você mora, mas quem escolheu viver em uma cidade grande sofre. Pobre ou rico? Sabe que é o cidadão encarar duas horas num ônibus apertado pra chegar ao trabalho e pra voltar mais duas horas? Então, que venham os feriados. Eu vou mais aproveitar. O resto, se dane. Fala pessoal, que bom ter vocês de novo aqui. Olha, obrigado a você que já se inscreveu no canal e ativou a opção do sininho pra ser avisado sobre as atualizações. Você ainda não se inscreveu? Ah, não tem problema. Faça isso agora. Basta clicar aqui, ó. Tá bom? E não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar o link com os amigos. Ajuda aí, vai? Beijos e até a terça. Valeu!